Fulano em atendimento para tratamento do passaporte, se lá o normal, também a máquina imprime o passaporte todo no Timor-Leste. Ministro de Justiça, Sérgio Arnaio, a questão de uma preocupação na entidade de Souto União, quando trata o passaporte durante a tarde, também a máquina imprime o passaporte da data. O mercado está aqui, e o tempo vai ser mais a instalação para todos nós vermos a máquina de ver a máquina da Sousa, máquina de ver a máquina da Sousa. Ele funciona, ele tem operacionalização. Ele tem atendimento para o serviço de Sérgio Arnaio, agora o serviço de Sérgio Arnaio, a gente vai ter a gente, ele tem a gente, ele tem a gente, ele tem a gente, para todos nós vermos a mobilidade, ele tem a gente, ele tem a gente, ele tem a gente, ele tem o serviço de Sérgio Arnaio, é o cara que precisa, também é a razão. E isso tem o nosso serviço e a administração pública, que é o deslocação, que tem o programa de trabalho, e a gente vai ver sobre o estudo, é o meu trabalho, tem o meu trabalho de celeridade, o processo de movimentação, e o meu trabalho é garante e tem o nosso qualidade, e o nosso paciente passa a partir do dia, porque o nosso problema é que não tem o nosso problema, Unemos diretor-geral, notariado Agostinho Gonçalves Veira Ractuir, da da União Equipa Companhia Tales, foi a formação do técnico notariado na Intolu, que foi a instalação na operação da máquina Isla Rua no governo Timor-Leste, Sousa Rússia, Finlândia. A linda máquina imprimi passaporte Agostinho Mos informa da da União, Banco B e Mos, Prontona. Ter plano o estabelecimento máquina Rua nebemac da da União e a reala processo e instalação, cada lorão dele produz passaporte atos lima. Antes, o governo prevê o 100 milhão Rua atual a aquisição da máquina produção passaporte Rua e a Finlândia, onde facilita a luta notariado batendimento passaporte. A Zinha Lola, Jacinto Fuka, Gêmen.